O Alisson Souza de 23 anos, atenção a essa história, ele é casado e pai de uma menina de um aninho de idade. Desde fevereiro, ele luta contra um câncer no joelho chamado ósseosarcoma. O Alisson é barbeiro desde 17 anos e conseguiu montar uma barbearia e é assim que ele sustenta a família dele. Mas, desde o diagnóstico da doença, teve que parar de trabalhar por conta da gravidade do tumor e das dores. Ao longo desse tratamento, ele precisou amputar parte da perna. Desde então, tem recebido ajuda de familiares e amigos com as despesas. Mas, gente, ele precisa de uma prótese para voltar a trabalhar. E olha, essa prótese custa em média 45 mil reais. O Tony Black está ao vivo e tem uns detalhes pra gente. Esse é o nosso Apelo no Ar. Bom dia, Tracy, minha preferida. Bom dia a você que está do outro lado da telinha da TV Antena 10. Você já deu tudo isso por aí. Nós estamos realmente aqui na casa desse jovem. 23 anos, como você mesmo mencionou. É essa a idade dele. E a família dele está aqui ao nosso lado. Está aqui a mãe, está aqui a esposa. Está aqui a filha. Também a irmãzinha. A família toda está aqui observando de perto a gente fazer essa matéria com o Alisson. Bom dia. Na realidade, é isso aí que você precisa, né? De juntar esse dinheiro para colocar uma prótese. É, o principal é a prótese, para não poder voltar a trabalhar. Ela é adaptada para ficar confortável e segura em pé por horas. Até o dia 19 você tinha a perna? Tinha. Aí teve que amputar. Danificou o câncer. E quando é que você descobriu? Eu descobriu no começo do ano. Aí comecei os tratamentos, exames, com quimioterapia. O tratamento inicial era só para remover a parte danificada. Mas ele acabou evoluindo rápido e perdeu a perna. A nossa produção já providenciou aí, está aparecendo no seu vídeo, exatamente para onde você deve direcionar as ajudas para o nosso Alisson. O Alisson, na verdade. É um nome bonito, né? É meio complicado de chamar. O Alisson, nome do goleiro da seleção brasileira. que, aliás, está machucado, tem um outro no seu lugar, que é o goleiro do Palmeiras. Mas aí, Alisson, faça aí o seu apelo aí, irmão. Eu queria pedir a ajuda de quem se comoveu para poder voltar a trabalhar e sustentar a minha família. Queria voltar o mais rápido possível. Até trabalhar fica difícil. Fica. Eu ia aproveitar aqui e fazer uma escovinha, eu e o Francílio Souza. Nós vamos fazer uma escovinha no nosso cabelo. O Francílio Souza vai pintar o cabelo. Não necessita, o seu cabelo já é pretinho. Então, Alisson, nós vamos esperar que as pessoas ajudem a você. Chega aqui a família, fica aqui atrás. A família está aqui, a filhinha dele. Fica aqui atrás. A mamãe, a irmãzinha, a esposa. Está aqui. Esse pessoal é que te dá força. É, é a minha motivação diária. O pessoal que me acompanha desde o começo do tratamento. E família é família. É, é importante. Então, vamos ajudar o Alisson. Ele continuar o seu trabalho, continuar sustentando a sua família. Está aí, como nós falamos, a nossa produção, o Bambambam, providenciou ao lado da Maria. Está aí no seu vídeo. Você pode observar onde você deve direcionar as ajudas a este homem, que, olha só, perdeu aos 23 anos a sua perna. Mas vai dar tudo certo com fé em Deus, não é isso? É, fé em Deus. Logo, logo eu estou de volta. Fé em Deus. A família, bota o dedinho para cima aí. Olha aí a família. A família Trace, minha preferida. Uma família muito bonita, uma família jovem. Eu pensei que aqui era a irmã. É não, é a mãe, é a esposa. Uma família jovem. Volto com você, Trace. E agora, daqui para frente, é com você que está do outro lado da telinha. Minha preferida. É uma família realmente muito bonita. A família do nosso Alisson, que recebeu a gente aqui, nessa manhã, nesta terça-feira. Mais um pedido, mais dentro desse quadro que realmente, ó, tudo de positivo para você, Trace. Minha preferida. Volto com você. Você de casa viu aí a situação do Alisson. Você sabe que aqui dentro da nossa programação, a gente mostra bastante a criminalidade. Mas a gente também mostra jovens igual o Alisson, que apesar da idade, já enfrentou tanto uma doença tão séria como o câncer. E ele tem uma família, gente, que depende dele. Você vê aí no vídeo. Essa família depende do Alisson. Ele, infelizmente, teve que amputar a perna ao longo desse tratamento e agora precisa da sua ajuda. Eu tenho certeza que tem pessoas do outro lado aí, com aquele coração gigante, gigante, e querendo ajudar. Aquele empresário forte, que gosta de fazer uma ação social. Por favor, é uma prótese cara, 45 mil reais. Quem é que tem 45 mil reais assim, gente, para investir numa prótese? Vamos ajudar. Seja a ferramenta de Deus. Use a sua empatia, a sua solidariedade, o seu coração e faça a sua parte. O Alisson está pedindo ajuda para voltar a trabalhar, gente. Para ajudar com a família, ajudar a sustentar. Tem uma meninazinha de um ano que precisa dele. A esposa também. Então, você aí de casa, qualquer valor, juntando, a gente vai conseguir essa prótese. Eu vou pedir para o Black gravar esse material e a gente vai repercutir ao longo da nossa programação. Vai também para o Instagram, para o YouTube da TV Antena 10, para que as pessoas possam se mobilizar. Vamos fazer essa campanha em prol do Alisson. Ele vai conseguir essa prótese para que ele possa voltar a trabalhar. Gente, é um cidadão jovem que quer trabalhar para sustentar a família. Então, você de casa, faz a sua parte. Combinado? Vamos doar, vamos ajudar o Alisson a conseguir essa prótese? O Alisson, obrigada pela confiança na TV Antena 10, pela confiança aqui no Piauí no Ar. A gente vai manter contato com você e a gente quer mostrar quando você receber essa prótese. Combinado? Um abração em você e em toda a família. Um beijo e até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado. E aí